Vocês já ouviram falar no termo perispírito? O que é? Onde vivem? O que comem? Hoje no Meninas Espíritas Oi, oi boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Karol Oliveira do canal Meninas Espíritas Está começando um vídeo perispiritual Muita gente aí fica perguntando aí, tal, o que afinal, o que é esse tal de perispírito? O que acontece? O que é isso? Nunca vou falar na vida perispírito, Karol, me explica aí o que é isso Então vamos lá, calma que eu vou explicar tudo tintinho por tintinho O máximo que eu puder em 5 minutos de vídeo, né? Mas antes deixa aqui o seu like, por favor E também se inscreva no canal com o seu dedinho perispiritual aí Então, ó, pra começar, o que acontece? O nosso corpo, ele é formado basicamente por 3 corpos Que são o corpo físico, o nosso espírito e o perispírito Que é basicamente um corpo intermediário, vamos dizer assim E o perispírito, ele serve mais ou menos como um molde para o corpo físico A gente pode dizer também que o perispírito é o corpo do espírito, sacou? E aí, os espíritos podem usar isso de diversas formas Por exemplo, o perispírito pode tomar a forma que quiser Dependendo da vontade do espírito Ou seja, quer um exemplo disso? Por exemplo, o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier Ele escolheu tomar a forma e se apresentar como a última encarnação que ele teve Como o imperador romano E isso acontece pro bem, porque o espírito quis Ou também pro mal Vocês já viram essas coisas assim de espíritos parecerem monstros e tal? Então, tem espíritos maus que, às vezes, escolhem ter essas formas Simplesmente pra assustar e amedrontar as pessoas Ou como forma, assim, de oprimir outros espíritos também Isso você pode ver com bastante intensidade num livro chamado O Abismo Vou deixar o link aqui na descrição E aí, galera, quando uma pessoa diz assim Que viu um espírito ou tal Quando a pessoa enxerga um espírito Ela ali tá conseguindo enxergar esse espírito por conta do perispírito Porque o perispírito é formado de um fluido mais material, mais denso E outro ponto também onde o perispírito é muito importante É nas comunicações mediúnicas Quando tem o médium ali fazendo uma comunicação mediúnica Seja ela através da escrita, da fala Como que ocorre essa ligação? Ocorre de perispírito para perispírito Ou seja, através dessa ligação, né Do corpo sutil, só que um pouco material ali dos dois lados É possível a comunicação E também é no perispírito ali Que a gente carrega muitas memórias ali Das nossas encarnações passadas, né Então, por exemplo No perispírito que ficam marcadas Todas as coisas que a gente fez aqui Um exemplo disso é quando a gente, por exemplo Abusou dos cigarros E aí a gente desenvolveu um problema respiratório Isso vai ficar gravado no nosso perispírito Então só lembrando O espírito é onde tem toda a nossa inteligência Tudo aquilo que a gente é E o perispírito funciona ali como o corpo dessa inteligência E aí ele é formado de um material mais denso Já que estamos na Terra aqui mais ligados à matéria E o nosso corpo físico puramente material E também, né Veículo para a gente agir no mundão aqui Na nossa encarnação Se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu like Comenta aqui Tem alguma dúvida a mais Fala aqui outro tema que você queira sugerir Vou ficando por aqui Beijos Tchau